Música Como você sabe, sempre meu sonho foi ser pai de menino Eu fui abençoado por Deus e Nossa Senhora Aparecida Uma filha maravilhosa igual você Estudiosa, carinhosa Amiga, menina de um sorriso fácil Que você esteja muito abençoada por Deus Tá bom? Te amo muito, filha Música 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 Only you move me to the rhythm 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 Amém!